Atenção! 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 Angelina vem tentar a primeira colocação, Angelina sacou a cabeça, cruzam a faixa final. Primeiro Angelina, segundo Lacella, depois Samana Drive, outra Lua, Unique Gold, Priceless Deal. Vitória de Angelina, número 2, muito bem trazida pelo Agular, né? Correu nas últimas colocações, quietinha junto a ser, que atropelou por dentro na hora certa. Atenção!